Olá, Deus abençoe você. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. 52 dias, 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Temos vivido a glória de Deus, clamores em todas as nossas reuniões. E eu vou estar hoje na Celso Garcia 777 Nubras, às 19h30, com a vigília do melhor da terra. E o clamor dos 52 dias. E quarta-feira, o nosso segundo jejum. O segundo jejum para a restauração da vida de todo o que crê. Dos 52 dias. E você sabe que esses trabalhos são fortíssimos. E Deus se manifesta grandemente na nossa vida. Busque a Deus com toda a força da sua vida, porque você só tem a ganhar. Olha o que diz aqui, hein? Eclesiastes 10.1 Deixa eu ler em três traduções. Eclesiastes 10.1 Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez. Pesa mais do que a sabedoria e a honra. Na King James diz, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice, só um pouco de tolice, pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Na voz, lembre-se do ditado, moscas mortas podem estragar um bom perfume. Da mesma forma, toda a sabedoria e honra do mundo não poderão prevalecer sobre a loucura de um momento. Um pouco de tolice pode estragar, como diz aqui, com coisas grandes. Uma atitude estúpida pode estragar com um grande projeto. Eu tenho visto isso acontecer, lamentavelmente. Às vezes a pessoa tem algo muito grande diante dela. Um projeto grande. Ela está diante de grandes coisas. Mas ela acaba, num momento de emoção, ela define a vida dela. É aquilo que eu já falei várias vezes. Eu creio que essa segunda parte desse versículo, eu posso resumir com essa frase. Não defina a sua vida por um momento. Às vezes um momento pode custar uma vida inteira. Um momento. Um momento de cansaço. Porque você não anda dormindo bem, ou anda trabalhando muito, correndo muito, sofreu algumas decepções. Você já começa a questionar, a conjecturar, a fazer planos de derrota? Até mesmo fala, verbaliza, eu vou desistir. Eu lido com pessoas e vejo isso acontecer. Quando uma pessoa não é guiada pela fé, mas sim pelos sentimentos. Quando ela não anda por fé, mas sim por sentimentos. Ela pode definir a vida dela toda. Um momento, um momento. Um sentimento. Uma situação. Que poderia passar. Ela com a cabeça mais fresca. Uma noite bem dormida. E mais descansada. Talvez ela veria de outra forma. Mas ela simplesmente se entrega, cede para aquele momento. Ela se entrega. E decide toda a vida dela. Um pouco de tolice. Pode estragar com grandes coisas. Um pouco. Você não precisa de muito. Basta um pouco de tolice. E talvez você venha cedendo a tolices e tendo atitudes tolas, insensatas. Você tem falado demais. Já está prestes, talvez, a fazer algo que pode mudar radicalmente a sua vida. Eu já vi pessoas num momento de grande emotividade pedir demissão. Dizer, eu não preciso aguentar isso. E depois ficar lá desempregado, desempregada por muito tempo. Porque Deus esperava daquela pessoa. Humildade, temor. Passa por isso. Releva. Não se ofenda. Quantas vezes você já ouviu isso? Hã? Quantas vezes? Não se ofenda. Mas talvez você é uma pessoa que facilmente se ofende. Vive ofendido, vive ofendida. O pouco já está se ofendendo. Não se ofender é uma decisão. Eu já peguei pessoas desesperadas. Porque num momento de estresse, de ira, mandou o marido embora, mandou a esposa embora. E aí o cônjuge foi mesmo. E depois estava em desespero. Eu já vi barreiras serem criadas dentro da família do nada. Às vezes uma brincadeira. Começou com uma brincadeira. E terminou numa desavença de anos. Anos. Eu me lembro de um senhor que disse pra mim que ele estava há 20 anos já sem falar com o pai. E diz ele que começou com uma brincadeira. Começou. E com isso não falava com o pai, já não falava com o irmão. E estava gemendo no canto. E disse que foi num almoço de domingo comum, uma coisa comum. Alguém fez uma brincadeira. Acho que o irmão fez uma brincadeira. Ele não gostou. O pai entrou dizendo pra ele que isso só foi uma brincadeira. E aí ele estava irado, estressado, alterado. Alterou com o pai. O pai não aceitou. E ali começou uma guerra. Começou uma guerra. Por uma coisa boba. Algo muito grande, muito importante. Foi afetado. Eu vejo pessoas hoje com problemas na vida profissional graves. Problemas graves. Que começaram assim. Com um pouco de tolice. Um pouquinho de tolice. Um pouco de insensatez. Sabe? A pessoa estava irritada. Estava alterada. As emoções estavam à flor da pele. Falou demais. E tomou uma decisão estúpida. Perdeu o emprego. Perdeu muita... Eu vejo gente. Eu conheço pessoas. Que tiveram perdas muito grandes. E tudo por causa de um momento. Um momento. Não gostou de uma correção. Não aceitou. Tem gente que foi um momento. Um momento. Não aceitou uma correção. Não aceitou. E dali, depois daquela correção, começou a alimentar sentimentos demoníacos. E foi alimentando. E remoendo. Até que o diabo conseguiu levar a pessoa a tomar a pior direção e arruinar com a vida. Quantas pessoas que se tivessem passado por aquele momento, se tivessem sido sábias, se tivessem sido humildes, tomado a decisão de não se ofender, de rejeitar. Se tivessem, se tivessem, se tivessem, se tivessem rejeitado aquela raiva, aquele sentimento de ofensa, estariam abençoadas hoje. Mas tem muita gente em maus lençóis. E tudo começou com um pouco de tolice. Está prestando atenção nisso? Está prestando atenção nisso? Um pouco de tolice, como está escrito aqui, pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Toda sabedoria e honra do mundo não poderão prevalecer sobre a loucura de um momento. Você pode ter feito um monte de coisas corredas e de repente, num momento, por um momento, um sentimento, alguma coisa, você tomar uma decisão que vai afetar toda a sua vida. Está ouvindo? E talvez o diabo venha trabalhando isso. Ele vem trabalhando para te levar a tomar uma decisão que você vai se arrepender terrivelmente aí para frente. Preste atenção nos sinais. Cala, aprenda a calar. Aprenda a calar. O que a Bíblia diz? Quando você estiver irado, vá para o quarto e tranca a porta. Só saia de lá. Vá, se tranca no banheiro, então. Se tranca dentro do carro. Você não tem para onde ir, vai para dentro do carro, fica lá até a sua ira passar. A fúria passar. Porque, se você estiver irado, você pode ceder para aqueles sentimentos, para o calor da emoção, e ter um impulso emocional, e falar demais, e ofender, e criar uma guerra. Tomar uma decisão que você vai se arrepender amargamente, como eu vejo pessoas, que tudo que elas tinham que ter feito é se humilhar. Elas teriam, se elas tivessem se humilhado, calado, deixado passar o momento. Sabe, se elas tivessem deixado passar, passar, deixa passar, elas estariam num lugar abençoado, fazendo coisas abençoadas, vivendo coisas grandiosas, mas elas não quiseram deixar passar. Elas quiseram revidar, ou elas naquele momento disseram, não, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou pedir demissão, eu vou me separar, eu vou sair da igreja. Pronto. E na arrogância, tinham certeza, o diabo deu a elas, aquela força, e elas acreditaram. Não, vai dar tudo certo, eu tenho controle, eu tenho controle. Desde aquele dia, só sofrimento. Ruínas, ruína, perda, fracassos, humilhações, decepções. Por favor, peça agora para Deus iluminar o seu entendimento. Abre os seus olhos e veja. Tudo começa com a ira. Tudo começa com o sentimento de raiva. que viram, que desenvolvem uma raiz de amargura. E daí, você começa a desenvolver o ódio. Quantas pessoas, se você não trabalha, naquele momento se livra logo, você fica irado e vem a raiva. Você precisa se livrar logo disso. Eu sempre digo, comece a se curar, fazendo o que você tem que fazer, enquanto você está ferido. Você está ferido, vai fazer o que é certo naquele momento. Não deixe isso esticar. Não deixe isso virar uma raiz de amargura, porque isso vai se transformar em ódio. Vai dar trabalho para você se livrar. Acerta logo isso. Vá socorrer. Quantas pessoas que se sentiram rejeitadas, perseguidas, estão me rejeitando, estão me perseguindo. Me rejeitando, perseguindo. Quantas? Que eu vi isso acontecer? Não, porque eu vou fazer isso e aquilo, porque estão me rejeitando. E estão me perseguindo. E a desigualdade. Não estão me tratando com igualdade. E não sei o que. E o diabo vai colocando. E às vezes cega a pessoa, que a pessoa não vê o que ela está fazendo. Não vê o que ela está deixando de fazer. Ela quer que as pessoas deem a ela algo. Ela não quer conquistar. Ela não está vendo que ela está cedendo para um espírito de inveja, de amargura, de imaturidade. Ela está sendo imatura. O grande problema da maioria dos cristãos é a imaturidade. Por que tem um monte de cristãos que não andam em vitória? Porque são imaturos, infantis. Acham que conhecem muito a Deus, mas são apenas religiosos, emocionais. Que não andam por fé. Andam por sentimentos. Falam demais. Vivem ofendidos. Só sabem criticar. Estão sempre na condição de vítimas. Eu sou uma vítima. Estão tentando me prejudicar. Eu vejo isso. Sempre. Eu sou a vítima. Eu sou o perseguido. Para onde vai tem alguém me perseguindo? Tem gente que só sabe dizer isso. Todo emprego que arruma, Ai, estão me perseguindo. Estão tendo inveja de mim. Estão com inveja de mim, estão me perseguindo. Todo emprego. Todo mundo tem inveja dele. Todo mundo persegue ele. Todo mundo. Então, o mundo tem um problema. Só ele que não. Isso é imaturidade. Infantilidade está na hora de um monte de cristãos. Que vivem aí dizendo que querem andar em vitória e viver as promessas de Deus. Jogar fora. Joguem fora as mamadeiras, as chupetas, as fraldas. E vamos crescer. É necessário crescer. Se você é uma pessoa que tudo na sua vida é decidido à base de emoção, de sentimentos, você nunca andará em vitória. Eu nunca vi uma pessoa guiada por emoções, por sentimentos, ser vitoriosa. Porque as emoções oscilam. E certamente, o que você estava sentindo agora mesmo, agora mesmo muda. Você acorda de um jeito. Daqui a pouco, quando a tarde, você já está sentindo outra coisa. E se você não ficar com o que você sabe, você vai viver oscilando. Exatamente assim. Ora aqui, ora ali. Acorda pensando de um jeito, quer uma coisa, daqui a pouco já quer outra. Abandona essa mente dividida. Ei, talvez você tenha uma mente dividida. Porque até hoje você não amadureceu. Você não decidiu andar por fé. Ficar com o que você sabe. Fé não é sentimento. Você tem que ler e ver o que está escrito. E fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Está irado, vá para o quarto. Vá se trancar em algum lugar. E deixar sair a passar. Perdoa. Não se ofenda. Alguém que te ofendeu, tome a decisão de não se ofender. Eu não vou me ofender. Pronto. Quem se conhece não se ofende. A madureza. Se posiciona em Deus. Um pouco de tolice. Uma atitude estúpida. Pode arruinar com um grande projeto. Um momento. Pode arruinar com grandes coisas. Ou até com o resto da sua vida. Eu preguei esses dias sobre isso. Israel, quando estava diante da terra, não quis entrar. Deus mandou eles entrarem, eles não quiseram entrar. Por causa do quê? Por causa de sentimentos. Depois disso, agora vocês não entram. Aí eles quiseram entrar. Deus disse, não adianta ir, porque agora não vai ter vitória. Eu não serei com vocês. Como é que eles terminaram? Derrotados. Foram derrotados. Porque depois ficaram perambulando 38 anos pelo deserto. Porque numa caminhada, uma jornada de 11 dias se transformou em dois anos. Aí quando chegaram na terra prometida, ficaram com medo, não quiseram entrar e falaram de desistir e voltar para o Egito. Deus disse, agora vocês não entram. Não, então agora nós vamos entrar. Não, agora não adianta. Quando Deus quis, eles não quiseram. Quando eles quiseram, Deus não quis. Entendeu? Porque tem um momento em que Deus coloca algo diante de nós. E nós devemos agir com sabedoria, maturidade, crer nele e fazer o que ele está nos mandando fazer. Depois, não fizeram. Ficaram 38 anos perambulando, sem era nem beira, sem propósito. Até que toda aquela geração morreu. Não defina sua vida por um momento. Eles definiram. E arruinaram com tudo. Um pouco de tolice, de insensatez, de idiotice. Pode arruinar com toda a sua vida. Com grandes coisas. Não defina sua vida por um momento. Um momento é um momento. Não ceda para emoções, para sentimentos. Lembre-se do ditado, moscas mortas podem estragar um bom perfume. Da mesma forma, toda a sabedoria e honra do mundo não poderão prevalecer sobre a loucura. A loucura de um momento. Talvez você já cometeu loucuras por causa de um momento. O momento era apenas um momento. Se você tivesse passado por um momento, você estaria com a tua vida tão estruturada, tão cuidada, tão abençoada. Mas você cedeu, talvez cedeu para algumas cabeças oucas também, para a gente sem juízo. Ao invés de ficar com Deus, ficou com conselhos, seguiu os conselhos dos ímpios. Talvez Deus lutou para te salvar e você não ouviu. Então, preste atenção, preste atenção. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Aqui, também, um pouco de insensatez. Pesa mais do que a sabedoria e honra. Um pouco de insensatez. Pesa mais do que sabedoria e honra. Ouça a Deus. Equilibre-se. Para de ceder para esses sentimentos. Para e trabalha. Aquilo que você sabe precisa ser trabalhado. Para de viver aí. Ora, você pende para a direita, ora para a esquerda, ora para trás. Ora, você quer uma coisa. Esse espírito volúvel está arruinando com você. Esse coração dobro, essa mente dividida. Elias disse, até quando cocheareis em dois pensamentos? Está na hora de você ser estável. Uma pessoa estável. E não oscilante. Ai, eu não tenho culpa de sentir isso. Não, você não tem culpa de sentir. Mas você é responsável por ceder para as suas emoções. Para de ceder para as suas emoções. Para de permitir que as emoções dominem você. Controlem você. Então, o que eu faço? O que eu venho falando há 500 anos? Não ceda. Passa por cima do que você está sentindo. E faça o que você sabe que é certo. Você pode estar sentindo uma coisa, mas você sabe o que você deve fazer. Faça o que você deve fazer. Eu não consigo, consegue. Se você colocar força, você consegue. Tudo aquilo que a gente... Quando nós realmente nos dispomos a fazer. Com a ajuda, nós teremos a ajuda de Deus. E Deus vai nos abençoar. Você pode fazer. Você pode andar por fé. Um pouco de tolice. Pode estragar com grandes coisas. Não defina a sua vida por um momento. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus querido, eu oro nesse momento para que essa palavra ilumine a vida dessa pessoa. Ó meu pai, que ela possa ser despertada enquanto ela tem chance e não fazer escolhas erradas. E não dar um passo errado, que provavelmente ela vai se arrepender demais. Talvez a dor do arrependimento, como eu vejo tantas pessoas sofrendo com a dor do arrependimento. Quantas que dizem isso? Ah, se eu pudesse voltar, eu teria feito tudo diferente. Ah, se eu pudesse voltar. Quantas pessoas que destruíram com a vida. Definiram a vida por um momento. Num momento, por um sentimento, uma situação que estavam vivendo. Tomaram decisões radicais, brutas, arrogantes. E estragaram com tudo. Estragaram com o destino, com o futuro. Pai, a tua palavra está nos ensinando, ela nos ensina tudo, um pouco. Uma atitude, um pouco de tolice, de insensatez, de idiotice. Uma atitude precipitada pode arruinar com uma coisa muito grande, com um futuro brilhante. Pode alterar com coisas, o futuro de uma pessoa. Estragar com grandes coisas, pai. Oh, pai querido. A verdade é que as raposinhas é que vem destruindo com vinhas floridas. Pai querido, eu oro para que mentes sejam abertas. E essa pessoa que tem sido, que insiste em ceder para as emoções, que acorde, que veja. Porque onde não há visão, o povo perece. E talvez essa cegueira, essa falta de visão tem levado ela a perecer. Abra a mente dela e dê visão a ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os pedidos para a oração. Eu determino mudanças radicais, visão, entendimento, os olhos do entendimento abertos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço mudanças radicais, vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera, exalta, coloca por cabeça, honra essas pessoas fiéis. Oh, meu pai, honra. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa, mudança de vida hoje. Eu sei que ela será abençoada. Então, mova mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Levanta mais semeadores para o programa Mudança de Vida Hoje. Oh, pai, onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas. E que visão esteja chegando agora. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrivida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Braz, onde eu fico. Onde vou estar às 19h30, com a vigília do melhor da terra e o clamor dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E quarta-feira, segundo jejum, às 15h. Segundo jejum dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos venenos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizemista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto